Brincadeiras à parte, não tem um conjunto de coisas que não tem que se pia, tudo quinta-feira ali na chora amanhã. Um desse é desporto, e se pia também a maior que não se dá a nível nacional. E lembrando que Calvertis é um momento fantástico, a nível de desporto, com dinâmica interessantíssimo, e que nem nunca se esperava, mas depois da pandemia, evitava que as pessoas se tivessem a pensar, por exemplo, mas não sabem se tinha uma queda, não sabem se tinha um gap, mas que foi tanto assim. Se calhar as pessoas vêm também com cuidado redobrado e não tem desporto em alta. Exato, desporto é superação em alta. É superação, é a questão da Cabo Verde. No mundo inteiro, hoje, depois, mesmo durante os Jogos Olímpicos, que pensavam que era em plena pandemia, que pensavam que se podia queim, não tive alguma superação, mas Gossi, não tenho nem recordes, está batendo de forma incrível. Há dias um júnior bate 9.9 na 100 metros, um rapaz em Castelhano de que país, ele bate 9.9 na júnior, imagina, e a corta-meta está a fazer moda, sem o bolo está a fazer, ainda está a fazer gestos, quer dizer que pode... E ainda está tranquilo e confortável com o que é a zona. Ainda, quer dizer, pessoas vêm com vontade de tanto, para mostrar que o desporto tem essa capacidade, se está falando de tanto de resiliência, é uma nova palavra, mas é uma resistência, é uma superação, que é típico do desporto. E tem sido descomunado. Tem um bomete lá, hoje, botiga lá, amanhã, bota supera a própria cabeça, e que ali, no desporto, é algo que tem, e até transborda para outros. Portanto, aqui, na luta, defende que o desporto é fundamental. Então, faz o desporto, não só para a disciplina, mas também para a luta, para o alcance de objetivos, e depois que ele luta, transporta para a vida, para outras áreas, para a educação, para tudo o resto de vida, relacionamento. Quer dizer, o desporto, para mim, é base de tudo, e que se apostar do forte, desde pequenino, desde juvenil, tem muito acolho futuro. Nem se nunca tem superestrelas, mas nunca tem pessoas jovens, capacitadas para enfrentar a vida. No tênis, o apontamento, que ele vê esse tempo, por e cada ano, para turma, não sabemos, e apela mais um vez, a boa capacidade de síntese, para não dar destaque, é uma questão que tem sido, uma polémica. Foi uma notícia recente, e estranhamente, e depois de percurso de Rosariense, na Taça de Calverde, inclusive, no recebo-lhe treinador, Marcos Fortes, para se prestação, e foi tchau inaltecido, inclusive, até para Santo Antônio, e foi demitido, logo depois de participação, nos jogos de meios finais, com o Rosariense. Para mim, o que foi tão estranho? O que teve surpresa? O que teve surpresa, porque futebol é assim, não é que eu sou acostumado, que eu sigo líderes de futebol, internacional, e não só, está hoje, uma coisa que acontece. A mim, nunca está a garantir, mas se Janito perder a Taça de Calverde, ele vai continuar a travadores. Está hoje. Porque ele perde o campeonato, de forma como ele perde, com sete pontos de vantagem, ele perde o campeonato, na última jornada, se ele perder a Taça, também se a cabeça estava a prêmio. Quer dizer, e Marcos também é uma coisa, Marcos faz um excelente campeonato, ele ganha campeão na Santo Antão, ele faz uma equipa de topo, ele vai buscar aqueles melhores de Santo Antão, que nos últimos anos, reunidos, aqueles jogadores leubo, têm ganhado campeão, seja na Académica, seja na Santa Crucifixo, aqueles jogadores leu, jogadores que estão a ganhar o campeonato, eles ganham o campeonato, eles representam a Santo Antão, na melhor forma, na fase de grupos, eles se perdem no jogo, ele vai, mesmo as finais, primeiro jogo, escaper, de repente, toma 4-0 dentro da própria casa, e bota a perda de chance, para a final, para tentar trazer o primeiro título nacional, para Santo Antão. Depois, bota também no campeonato, Taz de Cabo Verde, bota a perda outra vez, com a equipa, que era menos, que se esperava, travador de equipa forte, mas, e mostra, pouca gestão de equipa, pouca gestão de banco, na minha opinião, sim, na entrevista que Elvis fazia no filme, com eles, é boa opinião, claro, é nossa opinião, é trabalho para aquele que vale, mas, por exemplo, um time, nas minhas finais, se aperte para 1-0, porque está mexendo no time, é que mexe no time, o jogo inteiro, sabendo que, equipa, que fisicamente, foi provado, todo o ganho hoje, a minha equipa, botei um banco reduzido, a minha gente defende, mas, se não tem um jogador, que joga 80 minutos, e que cansa, se não tem um na banco, se cresce, é lesionado, se dá o 10 minutos, se dá o melhor 10 minutos, do que aquele outro, que saca 80 minutos na perna, ele que faz, não substituição, nem nada, e, pronto, justificação que a Rosarinha se dá, é que os jogadores, que... Mas teve pressão dos jogadores, e esse que crê que é a equipa técnica, entre aspas. Que era também que aconteça, que era algo que aconteça, não diretamente, os jogadores, às vezes, cataflaram direto, mas, depois de fazer apenas, um pequeno greve de zelo, o que ganha em jogos, o que aplica na treina, no jogo, o que aplica, o que ganha em jogos, e o futebol, ele está vivendo resultados, os treinadores também, está vivendo resultados, e, se o que está a resultados, naturalmente, que o cabeça está a ser prémio, e perde, e despedimento de Marcos, é a coisa mais normal, que te contisse no futebol, e é que é primeiro, se o Manfrou, muito acreditava também, se o Janito perdeu, podia. Ele que ganhasse, mas se ia ganhar também. Se ia ganhar também, podia, porque perde 12 grandes títulos, está morrendo na praia também, se o Marcos acaba, para morrer na praia com o Rosarense, portanto, acho que é normal, treinadores desse acostumado, com o que é lá, e acho que o Marcos, fica estranha também, a atitude de Rosarense, perante ele. Muito bem, e participação de Calveira, de Guana Olimpíadas, de Chennai, na Índia, foi avaliado, como sendo positivo, e treinador, inclusive, que acompanha, e carapinha, a elogia, a prestação de nós, e representantes, inclusive, sei de lá, 12 jogadores, com nomeação, para título de mestre, em xadrez. Ok, é algo, é bom, Cabo Verde, claro, o Chiganês Mundial, é um outsider, para nós, para não bailar primeiro, tem que ser federação internacional, para custar tudo, porque, uma equipa, daquele tamanho lá, para bailar, Petit Índia, a nível nacional. E no ranking, de quase 200 países, não fica frente, de três, e cinco a 100 euros. Foi boa a prestação, Cabo Verde, no último tempo, com o carapinha para frente, xadrez improvisa, e aumenta a capacidade interna, não tem um mestre, já aquele cubano, que está ali, mas, o facto de não conseguir, possibilidade ainda, ainda que está confirmado, possibilidade de ter mais, dois nomes, na lista de que os mestres mundiais, já, é bom para Cabo Verde. É claro que, nos xadrez ainda, é bebê, essa está gatinha, comparando com os grandes nomes. Até países que têm tradição. Exato, eu tenho esse país, é o RSS, tanto que campeão, exano, das Olimpíadas, e de Uzbequistão, é o antigo, a República Rússia. Portanto, é a mesma escola, a Rússia, que se adomina, desde Kasparov, que os rapazes lá, que se adominavam, há mais de 20 anos, na top de xadrez mundial, e é a continuação, daquela escola, portanto, Cabo Verde, só comece uma escola, só comece uma escola, importante, tem que as mestres, porque esse, está vendo, traz mais contato internacional, e, essa venda, ajuda aqueles que estão lidando, com mais capacidade, ou que enfrentam um que é mais bom, claro, que você aprende com ele, você vai ter, mas um dia, você acaba para superar e ganhar, e que as mais jovens, certamente, também bebe de experiência, desses mestres, que já esteve, nas Olimpíadas, e que as jovens, que vem aqui, que eu consigo, mas próximos anos, certamente, essa venda está, nas outras Olimpíadas, ainda esperta, seja num lugar mais perto, porque, às vezes, a Índia, só custa de passagem, para bem, e coisa, tanto que, organização, alguns congressos, de África, e de Europa, tudo dentro, desde na Índia, assim, custo em menos, porque eu tenho que ser, desloca presidentes, de federações de países, para um local, num outro data, só para fazer um congresso, eles aproveitam, se fazem tudo, portanto, a gestão de recursos, também, que é muito importante. Agora, e não tem que falar, naturalmente, de seleção de basquetebol, que se está preparando, se esse jogo, treino, com a seleção de Senegal, está contindo, foi remarcado, e jogo, acho que fica para 17, mais 19, 12 jogos de treino, e não tem equipa, na máxima força, ou ainda é sério, para falar na plantela? Ainda não. Primeiro, desculpe, mas nunca se treina, prepara para o jogo de Senegal, não se prepara, para a qualificação, para o Mundial, não se treina para aquela, e jogo de Senegal, é mais uma preparação. Não se está falando, no sentido de, será que nesse jogo, treino, não tem equipa, na máxima força, para notar esta capacidade? Não, ainda não, ainda não, porque, não tem jogadores, que ainda estão fora, não tem, por exemplo, Michel, que está na América, já está de regresso, Ivan, ainda não, estava envolvido, num projeto, nos Estados Unidos, claro, que, o nosso maior estrela, nesse momento, o nosso maior craque, é de, também, como essa época, é o Gossi, estive uns tempos na mão, e o Gossi, sempre vai para a parte física, tem que voltar, aquela forma, a mesma forma física, que estava antes. Ou seja, cada atleta tem que fazer sem preparação individual, para a Senna ser máxima força individual. E como Mané, foi na segunda-feira, é que é só nós, as equipas também, são na mesma situação, porque ninguém, que se pode bem, liberar atletas, para duas, três semanas, nesse momento ali, em que é, época, se está com essa, na Europa, principalmente. Portanto, não se é no mesmo barco, mas que é isso que está ali, Mané, tem certeza, fez um bom trabalho com esse, talvez alguns, mais jovens, que podem ser futuros, selecionados de seleção lá, portanto, isso criou um ambiente bom, aquele espírito de equipa, pronto, não está a esperar, mas mesmo que seja ribadora, Edith Tavares, pode bem conseguir, vai, está de pente, de chaucusa, tem negócio, nesse momento, se acontece qualificação, dentro da Europa, não tem jogadores de NBA, até joga na Europa, não tem de Anis na Grécia, tudo que é lá, a serviço de seleção, serviço de seleção, mas grandes jogadores, porque, também, o Buta chega um ser, estatuto de jogador estrela, o Buta fala, não, também quer representar o meu país, Buta ganha alguma autoridade. A equipa tem que respeitar aquela, se Edith antes, que eu estava a fazer aquela, porque, eu era um pequeno Edith, gosto de não, eu era top 10, nos últimos 10 anos, de Real Madrid, eu era MVP, de campeonato, de ligação dessa, portanto, ele também, eu pude fazer, se eu quiser, fazer alguma pressão, não, a gente também, eu quero ir, mas, eu não tenho um país para trás, não tenho um ilha, assim, se eu acabei de ver, portanto, eu pude fazer aquela pressão, não, não tem que ir bem, mesmo, que às vezes, tem questão de seguro, tem questão de garantia, de, aquilo é próprio que eu queria entender, os jogadores, às vezes, às vezes, a luta fica ali muito fácil, aquele jogador nega, vem para a seleção, a seleção nega, chama o jogador, a time que dispensa o jogador, coisa que, habitualmente, está para trás, de que dispensa, que, então, às vezes, que time está fácil, não, que recorre risco. Exato, mas, tem questão de lesão, por exemplo, eu tenho um país, uma calveira, em que, já não sei, mas, a capacidade de curar uma lesão, há pouco tempo, se uma vez lá. Porque tem um custo financeiro, tem um custo financeiro enorme, a capacidade de medicina interna, desportiva interna, é que, é tão elevada assim, que, pode garantir, uma obter a recuperar um jogador rápido, mas, é um risco que, e depois, se lesiona, você investe milhões, num jogador, de repente, até lesiona, até chega a lesionar no campeonato, a seleção, agora, quem tem responsabilidade, se apagou, boa trabalho, é para o Talhão, você entende, me entende, clube, a ideia é um jogador de topo, eu tenho que apostar, você apostar nela, mil por cento, e você vai lesionando, ao serviço de seleção, para bem, criar problemas internos, e vou, se eu perdi jogos internos, não, e dica-se, os paticinadores, e o público, também, o sócio, pediu a satisfação, portanto, não está entendendo, mas, embora, se FIBA, marca jogos, não, aquela data FIBA, acima da frase, é melhor, porque, antes, se marcava, se marca jogo, como é isso que sai, portanto, a maior parte de jogadores da Europa, de equipas de África, está ficando fora, e nós, apesar de, de tudo isso, não está perdendo mais, porque a nossa capacidade, de escolha, de seleção, é mais pouco, enquanto Angola, Ligérida, depois, tem muito mais jogadores, dentro de seus países, de seus campeonatos, que a nossa maior parte, são lá fora, que se joga Ligérida, eu sou fidel, a PT, e mais nada, você entende? Mas a maior parte, se joga na Espanha, com Portugal, e se se limita, a luta fica muito limitada, para mais disputas, com equipas, que mesmo com essas equipas, tem muito mais capacidade, que nos equipar. Para não ficarmos conversa, mais 40 segundos, e não tem que falar de destaque, que é aquela grande competição, e o Ocean Race, que aconteceu na maio, tem, inclusive, participantes, atletas, que são a Sérgio, e nessa competição, alguns já chegam para a Epa, concentram para a maio. Sim, exato, e equipas, talvez sim, também de Santo Antônio, São Vicente, de Sérgio, de Sérgio, Fogo, também concentra tudo, porque o barco, que arranca amanhã, a partir de 17 horas, para maio, se acontece aquele Maio Ocean Trail, aquele trail, é mais um, enquadrado naquelas cinco provas, de Cabo Verde Trail Series, que foi na Começa, na Fogo, depois de Sérgio, em maio, depois de outubro, também tem praia, ali na Santiago, e depois termina na Santo Antônio, é uma prova que é acumulativa, de pontos, para saber quem tem que ser campeão, descer ali na Cabo Verde, em maio, está bastante movimentado, com participação internacional, que tem, internacional, não tem provisão, que é a primeira organização, que é o que fala, não sabe se também tem, mas internamente, vai ter uma boa competição, que os melhores de Cabo Verde, vai estar lá, a minha, vai estar lá, vai participar, não sei se fosse, não vai ser incluído, naqueles melhores de Cabo Verde, não sei se participa, naqueles 19 quilômetros, leva a camarada, mande ali, serve bom, para se fazer uma caminhada, para se bater firme, caminhada, tem, caminhada em 9 quilômetros, quem quer vai, só que, infelizmente, que tem espaço na barca, quem quer paga, essa passagem, para ir para a roja, está tudo cheio, são concorrências incríveis, para maio, e depois tem festa na maio, já, já, dia, setembro, nós temos, nove setembro, oito setembro, e quer dizer, que maio, começa a estar fervo, nas vésperas de festa, e com esse maio, o chantereiro, coisa está saindo mais bonita, ainda bem, a minha, está lá, e a minha espera, pode contar a experiência, tenho certeza, e muita foi, questão de demanda, e Jorge Avelino, Henrique Rosa, Jorge Delgado, e Cadi, que acompanhou, também, este camaramento, também, este quatro camaramentos, cada quem entra, faz 100 metros, esta parada, 400 metros, continua, vou fazer 25 quilômetros, está bem rapaz, olha quem entra, quanta camaramento, camaramento, está bem, ilustrado, a corrida, está começando, quatro horas, sábado, na maio, está começando a calheta, está bem, até, até Vila, se for direto, é nove quilômetros, mas, tem cheio, voltas, para completar, 37 para prova longa, e 19 para prova curta.